A gente está de volta com o show do esporte, vitória de ninguém, empate 0 a 0. Aí vai, o goleiro do Benfica segurando. Benfica 0, Chaves também. Boa! Olha a chance! Gol! Gol! Que golaço do Benfica! Bora, Benfica! João Victor chutou e o goleiro Logan não conseguiu pegar. É gol do Benfica! O que o nosso especialista achou disso aí? O que você achou desse gol? E os senhores? É o goleiro? 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 É o goleiro. É o goleiro! Ative quem vai comer! É o goleiro? A loiro! É o goleiro! É o goleiro? É o goleiro! É o goleiro? É o goleiro ganho! É o goleiro! Música Olha o Darker de novo, o goleiro pegou Pra frente! Caralho! O joelho! O joelho! Atenção! Vai! 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 Tem que botar um doente por cima dele Atenção! Atenção! Vai! Atenção! Tá bom, João! Deu aqui! Deu! Deu! Na frente, Matheus! Olha o formato da fonte aí, João Vitor tá dentro da área O Kielzer tá com a 11 Olha o chute! Tirou de meta! Cipola jogou a bola pra fora Atenção! 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 Pra frente! Atenção! 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 Vai! Atenção! Vai! Atenção! Atenção! O Chaves lá no segundo gol, o Fila do Benfica. Chaves 2x2x1 aqui no canal Gavião Fantástico. Vamos lá, vamos lá, o jogo continua. Luta! Trava, trava! Deixa o brilho. Tem a ponta da parcela. Aí o Chaves tava meio descarado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não está tanto perigo de chuva, não está na noite, por enquanto na noite é tranquilo, sem chuva, tem perigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O problema é dele, ele é o melhor do time, porra, o moleque tava só ozinho no melhor do time, ele tem certo. Aí chuta e volta, aí chuta e volta. O que a gente fala perto agora? Ele é o melhor? E aí, ele vai ser melhor agarrado que o meu filho? Ele é o melhor. A bola saiu, atirou de meta. Vamos lá, vamos marcar, vamos marcar de volta. João Vítor se torceu antes do rei Barclay. Boa, moleque. Cacá. Cacá. Vamos, JV, vamos. João Vítor não chegou, final do primeiro tempo. Vitória por parcial do Chaves, dois a um. A gente vai pro break, daqui a pouco voltamos, aí o bicho vai pegar. E tamo no bolo do break. E aí, vamos lá. O bicho vai pegar. Vamos, JV... Obrigado.